E o Brasileirão, jogo Grêmio e Goiás. Ah, o Grêmio passou o rodo, né? Fechou a conta, passou a régua em cima do Goiás. 3x0, né? De aniversário de presente, o Grêmio venceu o Goiás por 3x0 e tá encostando, tá lá no G6, né? O Grêmio com essa vitória, ele está exatamente o 8º lugar, ele está com 28 pontos, tá perto do G6. O sexto colocado aqui é São Paulo, tem 32 pontos. Olha o Grêmio chegando também aí no Brasileirão, né? E foi um presentaço, por quê? Porque o Grêmio está completando 116 anos. Parabéns aí ao Grêmio, a toda a torcida, jogadores, comissão técnica, sei que ninguém tá vendo o vídeo, mas tô dando os parabéns mesmo assim. O Cricolor venceu o Goiás em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, ou a partida que é metade do Brasileirão, que chamam de primeiro turno, que não existe primeiro turno. Bem, foram 45 minutos. O Grêmio não precisou mais do que isso pra meter um sapeca e sementeiro aí de 3x0 em cima do Goiás. O jogo foi neste domingo, na Arena do Grêmio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Quem marcou? Jean-Pierre, o Little Onion, Everton e Alisson. Marcaram os gols da vitória, né? E com uma atuação de luxo, digna de parabéns pra você! Foi uma atuação linda, né? Cantada pela torcida já antes do intervalo, cantado que é o parabéns antes do intervalo, né? Pra festejar os 116 anos anos, pela história aí, né? Fabulosa do Grêmio, né? Muitas conquistas, né? Não só de conquista vive, né? Mas tem derrotas também, né? Tem coisas que não gostam de ser lembradas, mas as conquistas superam as derrotas, né? Mas se tem derrotas é porque lutou, lutou pra conquistar, mas não conseguiu, aí veio a derrota, mas tá mostrando que está lutando. Nossa, eu tô filosofando tanto, vou pro futebol aqui, né? Bem, o Grêmio encerrou esse primeiro turno, ah, é o primeiro turno, entenda, não existe primeiro turno, é segundo turno, é metade do campeonato, com 28 pontos, e na oitava colocação, pertinho do G6, né? O Grêmio é 15º na tabela, com 21 pontos. O Grêmio abre agora, na próxima rodada, no sábado, às 21h, vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Goiás vai receber o Fluminense no Serra Dourada, no domingo, às 19h, também pela vigência de uma rodada. Bem, como eu falei, o Grêmio, né, precisou só de 45 minutos pra fechar conta, né? O Grêmio se impôs ao adversário Goiás, encurralou Goiás, massacrou no seu campo de defesa, desde o primeiro minuto, não deu chance pro Goiás pensar em fazer nada, a não ser pegar bola no fundo do gol, e olhe lá, teve um total de 18 finalizações e 61% de posse de bala, de posse de bola, e um massacre, né? Massacrou, e construiu uma vantagem larga de 3 a 0, somente no primeiro tempo. Poderia ter feito mais no segundo tempo, mas tava de bom tamanho, segurou ali, puxou o freio de mão, esvaziou os pneuzinhos do carro, e tá beleza. Após muita pressão, Jean-Pierre abriu o placar com o golaço de fora da área, aos 27 minutos do primeiro tempo. 4 minutos mais tarde, 31 minutos, pronto, Everton mandou para as redes, após uma jogada coletiva, né? E no final, aos 44 minutos, sinal do primeiro tempo, Alisson, né, marcou no lance que foi pro VAR, foi revisado, porque tava falando de impedimento, situação ilegal, mas o árbitro verificou e registrou que o gol foi válido, então valeu o gol do Alisson. Então, pela ordem, Jean-Pierre marcou, Cebolinha marcou, ou Everton, e depois o Alisson. 3 a 0 no primeiro tempo, tranquilo, fácil, fácil, mole, mole, a vantagem é a superioridade dos gremistas. Transformaram o segundo tempo, naquele segundo tempo de protocolo, só porque ainda falta 45 minutos, vamos lá, vamos lá pra acabar logo, porque já tá 3 a 0, já ganhamos mesmo, o Goiás já sabia que tava derrotado, e com isso o Grêmio reduziu o seu ritmo, pra velocidade, é lógico, né? Mas conseguiu, mesmo diminuindo o ritmo, seguiu no controle do jogo, não correu riscos, o Goiás não teve poder de reação. A equipe de Renato Gaúcho quase ampliou em lances com Jean-Pierre, Everton e Luan, mas a conta foi fechada no primeiro tempo e se manteve em 3 a 0 e levou até o final do apito do juiz aí, esses 3 a 0, construindo o primeiro tempo, e com isso o Grêmio está subindo na tabela, já está cheirando, fungando os fundilhos da turma do G6, então tá aí, né? A supremacia do Grêmio, né? No primeiro tempo, não se traduziu apenas em gols, porque foram três, mas em pinturas, né? O gol de Jean-Pierre foi lindo, o mesmo anjou categoria para abrir o placar. Aos 28 minutos, com o chute colocado em curva para acertar um ângulo após um desvio na trave, como se tivesse colocado assim, a bola pegou assim, ó, com a mão, né? E 4 minutos mais tarde, quer dizer, os 30 minutos, foi a vez do Cebolinha, do Everton, finalizou forte após uma boa jogada coletiva. E, no final do primeiro tempo ainda, sob a supervisão do VAR, Alisson, né, fechou a conta, né, recebeu de cortês dentro da área e colocou na gavetinha do goleiro lá, aos 44 minutos no primeiro tempo. E foi só, 3x0, o segundo tempo foi só protocolo, bola pra cá, bola pra lá, teve chance, né, Jean-Pierre perdeu chance, Everton perdeu chance, Lua também perdeu chance, poderia ter saído de novo o Goiás perder por 6x0, pense no time que gosta de perder por 6x0 no campeonato brasileiro, chama-se Goiás, né? Já teve duas. É porque o Grêmio afrouxou a marcação, e tirou o pé do acelerador, senão era de novo um 6x0 aí, brincando nas costas do Goiás aí. Esse verde do Goiás aí tá verde mesmo, ainda não amadureceu ou não, né? Bem, o que valeu foi a festa, né? A festa pela vitória, 3 pontos conquistados, bonitos gols, 3 gols goleada, 116 anos do Grêmio, então tudo foi festa na arena aí do Grêmio, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera! E aí